Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4! E é bem notável a diferença do Gohan Beast de quando lutou com o Cell Max para esse de agora que luta com o Goku. E o motivo dessa diferença é que nesse período o Gohan treinou e ele mesmo conta que foi o Piccolo quem o ajudou a chegar nesse resultado. Mas que tipo de treinamento o Gohan fez para que ele tenha o mesmo nível de poder de um instinto superior completo do Goku? Diferente de que muitos pensam, ele não fez nada de muito especial, exceto por um detalhe. E a resposta já está no próprio mangá 102, onde o Gohan diz o seguinte O Piccolo me ensinou um jeito de controlar isso. Pois é galera, então tu percebe que o treinamento do Gohan não foi baseado em aumento de poder. Piccolo não chamou o garoto para um X1 ou algo do tipo, não não. Porque a única coisa que o Namaku Zeydin fez foi achar um jeito do Gohan trazer à tona essa sua forma sem muitas dificuldades. Veja só. Piccolo como ninguém viu o sacrifício que foi para o Gohan ficar com raiva na Saga Cell. Foi uma tortura galera, não só para o Sayajin, mas para todos ali, inclusive para quem assistia. Então galera, na cabeça dos amigos do Gohan, principalmente do Piccolo, para que o Sayajin atinja um novo estágio de poder, é necessário provocar nele uma raiva que geralmente vem quando alguém que o Gohan gosta está em perigo ou morre. Por isso, o Namaku Zeydin teve a ideia de sequestrar a Pan, pois queria repetir a mesma cena que vimos na Saga Cell e tantos outros momentos. Só que agora galera, o Piccolo como o próprio Gohan fala, achou um jeito do Sayajin se transformar, sem uso desses artifícios que cá entre nós já é um recurso batido. Fazer o Gohan ficar furioso, depois de ver alguém morrer, até que funcionou lá na época que ele era um adolescente. Mas agora, a meu ver galera, isso não causa nenhuma comoção. Ainda mais sabendo que o Gohan tem total consciência de seus poderes e do seu potencial há muito tempo. Portanto galera, a raiva do Gohan agora vem, mas de forma controlada. O que faz até um paralelo com a frase que o Vegeta fala para o Broly, dizendo que ele deveria ficar com raiva, mas de forma consciente ou controlada. E olha só o detalhe, quando o Gohan vai à forma vertial nessa cena aqui, perceba que ele fecha os olhos, concentra toda a sua energia e de uma só vez libera provocando uma grande tempestade de que? É como se ele agora galera soubesse acessar essa raiva sem estar com raiva, saca? Fazendo aí uma analogia, seria como um ator que consegue chorar ou provocar em si o choro, sem necessariamente estar com vontade de fazer isso. Isto é, através de uma técnica que eu não sei o nome, ele consegue chorar quando quiser. Então meus amigos, foi isso que o Gohan quis dizer nessa fala. Que o Piccolo achou um jeito de fazer ele acessar sua raiva sem a necessidade de estímulos externos. Simples assim. E cara, é muito bom saber disso, porque nos revela que a forma vertial do Gohan vai ser trabalhada assim como o instinto está sendo. Gohan começa a entender seus novos poderes para depois acessar estágios ainda maiores. Então, fica aqui a minha pergunta. Se a forma vertial é o Super Saiyajin do Ultimate, significa que veremos o bestial fase 3, fase 4 e assim por diante? Ou quem sabe um bestial com Ki Divino? Bom, é um caminho bem provável, tá? E o mais legal é que os criadores começaram a entender o nosso pedido de anos, que é trazer de volta o Gohan como protagonista. E sim, ele foi protagonista em Super Hero, porém diferente do que eu pensava, essa forma vertial não seria apenas algo pontual como foi o Super Saiyajin nível 2. Ela de fato terá mais destaque na franquia. E que bom meus amigos, pois o Gohan, mais do que ninguém, merecia voltar. Mas diz aí você, tá empolgado pra ver o Gohan passar o rodo em geral? Estão deixando a gente sonhar. Mas é isso pessoal, like se gostou e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Fui!